17, de dezembro de 2018 esses artistas declararam guerra a Bolsonaro e se deram muito mal foto barra montagem. Fernando Borges. Durante as eleições de 2018, várias celebridades em algum momento se manifestaram contra o presidente eleito Jair Bolsonaro. Muitos desses famosos, após manifestarem as suas razões políticas, deram-se mal. Um dos motivos é que eles passaram a serem atacados pelos eleitores do político. Pensando nisso, decidimos selecionar alguns desses casos, apenas com o objetivo de curiosidade. Confira nossa lista a seguir. 1. Fernanda Lima. A apresentadora acabou gravando um vídeo para o movimento Linão, que solicitava que Jair Bolsonaro não vencesse as eleições. Após o vídeo, a comunicadora da rede Globo começou a sofrer ataques. O cantor Eduardo Costa, conhecido apoiador de Bolsonaro, chegou a gravar um vídeo detonando a famosa. Ele agora está sendo processo pela famosa. Além disso, o programa de Fernanda Lima, o amor e sexo, acabou virando o alvo de críticas de grupos políticos. 2. Kéfera. No segundo turno das eleições 2018, Kéfera publicou um vídeo chorando na internet. Nele, ela falava que havia brigado com um ente querido que votou em Bolsonaro. O vídeo gerou muitas críticas, especialmente porque a atriz foi acusada de não diálogo com pessoas que pensam diferente. Recentemente, Kéfera voltou a ser criticada por uma postura parecida. Tudo porque durante uma participação no encontro com Fátima Dernardes, ela simplesmente não deixou que um dos convidados falasse sobre o assunto feminismo. 3. Marília Mendonça. Durante as eleições, Marília Mendonça se posicionou contra Bolsonaro, mas disse que foi ameaçada. Desde então, ela prefere não se posicionar sobre política nas redes sociais. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.